Esse é o Uncapsule, e nós vamos falar sobre as comissões que foram instaladas lá no Congresso, finalmente foi definido quem vai ficar com qual comissão, e adivinha, isso não resolveu o problema da base do PT. O PT continua sem ter base, o governo não tem base para governar. Vamos entender como é que está a situação lá no Congresso. Essa notícia foi sugerida por Alexa, Toque It's Raining Man, Bolsoal em Reprodutor e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, terminou finalmente a dança das cadeiras das comissões lá na Câmara, depois de muita negociação, no Senado ainda não, tá? O Senado ainda está faltando, mas na Câmara já foi definido. O PL ficou com cinco comissões, o PT com quatro, e o resto ficou dividido entre as comissões, entre os partidos ali que estão mais ou menos em cada caminho. Mas o fato é que o PT ficou com a comissão mais importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o Rui Falcão é o presidente dessa comissão. Por que essa comissão é importante? Porque absolutamente todos os projetos de lei têm que passar por essa comissão. Para passar nessa comissão, ele tem que ser botado em votação pelo presidente da comissão, e tem que ser aprovado pelo colegiado. No colegiado dessa comissão, que são 60 deputados, uma comissão grande, são 60 deputados que ficam ali, o PT tem minoria, ele não tem a maioria da comissão. Então ele tem o presidente, mas não tem a maioria da comissão. E o presidente é importante por quê? Porque se o presidente da CCJ não quiser que uma medida passe, que uma prova de lei passe, ele não passa. porque é só ele não botar para votar na comissão. Se não votar na comissão, não tem como ir para plenário. Então ele pode barrar qualquer projeto de lei. Então isso é um poder muito grande para o Lula. Não é à toa que o Lula fez abrir mão de um monte de coisa para pegar essa comissão aí nos dois primeiros anos, porque esse é o acordo. O acordo que foi feito, o PL é o partido com o maior número de deputados. Então, por definição, por tradição, ele ficaria com a CCJ. Ele abriu mão da CCJ para ficar com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que vai ser presidida pela Bia Kicis. Essa comissão também é uma comissão importante, porque é ela que faz a fiscalização dos atos do governo. Então ela tem um peso muito grande nos dois primeiros anos. E a beleza da coisa é a seguinte, nos dois segundos anos, ou seja, em 2025 e 2026, o acordo diz que vai trocar isso daí. Ou seja, o PL vai ficar com a Comissão de Constituição e Justiça e o PT deve manter a de fiscalização e controle. Então a estratégia do PL é que no início do governo, o governo está mais forte, o governo do Lula está mais forte, é difícil mesmo parar as coisas na CCJ. Melhor deixar a CCJ com o PT de qualquer forma e ficar trabalhando em desgastar o governo na Comissão de Finanças e Fiscalização. Nos dois últimos anos do governo, o governo já vai estar mais fraco, já vai dar para fazer coisas mais divertidas ali na comissão. Então, no final das contas, não é um arranjo ruim. O resto também foi dividido aqui. Enfim, não houve grande surpresa em relação à distribuição das comissões. Era mais ou menos isso que se esperava. Mas a gente teve a confirmação aqui de que o Lira, que venceu essa queda de braço, botou as comissões como ele esperava. Bom, faltam no Senado, porque no Senado ainda tem um problema que está acontecendo lá, que é o Pacheco não quer botar ninguém da oposição com comissão. Montou toda a mesa do Senado sem ninguém da oposição. E isso é contrário à Constituição, porque a Constituição diz que não importa que teve um candidato da oposição e o candidato perdeu, isso não importa. Tem que ter oposição à divisão dos cargos de acordo com a bancada, com o tamanho da bancada. Então, essa coisa está ainda confusa lá no Senado. E a outra próxima comissão que deve ser indicada é justamente a comissão mista de orçamento. Essa é a próxima comissão importante, que ela não é nem da Câmara nem do Senado. Ela é mista, é de ambos os lados. E daí também é uma comissão muito importante, porque é ela que lida com as emendas de relator e coisa e tal, com a parte do orçamento. Agora, isso daí tem um grande problema da questão da mudança do Senado e da Câmara com relação à aprovação de MPs. Porque qual é a história? No regimento antigo do Congresso, toda vez que chegava uma MP do governo, ela era avaliada por uma comissão mista de senadores e deputados. E depois disso, ela era passada para o plenário. Quando foi por época da pandemia, isso mudou para não ter essa comissão mista e coisa e tal, ela já ia direto para o plenário da MP. Primeiro na Câmara, depois no Senado. Então, houve essa mudança que foi temporária por conta da pandemia e coisa e tal. E agora o Pacheco quer retomar o modelo antigo. Por que ele quer retomar o modelo antigo? Porque no modelo antigo, você tem comissão metade Senado, metade Câmara. Então, no final das contas, facilitaria passar essa primeira etapa da MP. Agora, do jeito que está, já cai direto na mão do Lira. Como está hoje, cai direto na mão do Lira. Se o Lira não quiser que a MP seja votada, ela não é votada. Hoje ele não tem esse poder. Então, o modelo que vigorava até 2020 dava mais poder para o Senado. É isso que o Pacheco quer de volta. O modelo que começou depois de 2020 dá mais poder para o Lira na Câmara. Então, o Lira quer esse modelo. Eles não chegaram a um acordo. O Pacheco está dizendo que ah, mas isso só mudou por conta da pandemia. Agora que acabou a pandemia, tem que voltar ao normal. E o Lira fala que não, que não é bem assim, não. Mudou porque foi combinado de mudar. Não tem nada de pandemia e coisa e tal. E mesmo que você considerasse que tem a ver com pandemia, segundo ele está dizendo aqui, tem um monte de coisas que mudaram com a pandemia e não vão voltar. Por exemplo, o fato de você poder voltar por telefone celular, pelo sistema InfoLag. E agora tem um monte de coisa que eles mudaram de fazer voto à distância, com teleconferência e coisa e tal. E tudo isso eles já combinaram que foi mudança feita na época da pandemia, mas que não vai voltar não. Vai ficar para sempre assim agora. Ou seja, não tem por que dizer que aquela mudança era temporária se as outras mudanças não são temporárias também. Foi uma mudança. Foi acordado por eles ali. Eles querem agora que fique daqui para frente. Teria que ser sentado, acordado. Como é que vai ser esse funcionamento? Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Eu temo que isso vai acabar sendo judicializado. Vai acabar caindo no STF. E o STF sendo muito favorável ao Lula vai acabar dando razão ao Pacheco. Eu temo isso. Mas o fato é que ainda está essa confusão toda e o Lula não quer magoar o Lira. Porque ele sabe que mesmo o Lira perdendo um pouquinho de poder aqui, ele continua sendo essencial nessa história toda. Se o Lira fica chateado com o PT, fica chateado com o STF, vai ser mais problemático ainda para o governo conseguir aprovar alguma coisa. E olha que tem problema aqui. Porque segundo está dizendo aqui a CNN, o governo está vendo indícios de rebelião no Congresso e não sabe qual o tamanho da sua base. O governo está tentando fazer o pessoal tirar voto da CPI do 8 de janeiro e simplesmente não consegue. A gente falou sobre isso ontem. Tentaram tirar, chegaram a tirar quatro votos. Aí outras seis pessoas assinaram o requerimento. Então assim, não está conseguindo manter isso daí. E segundo eles, estão dizendo que é uma rebelião e coisa e tal. E é o que relatam fontes do Planalto ouvidas pela CNN. Ou seja, no final das contas, não tem base. O Lula não tem como aprovar nada aqui. O caso mais recente que mostra desconforto é dizer que o Lula, que a Câmara dos Deputados barrou o acesso do governo à lista de parlamentares que assinaram o requerimento da comissão mista de inquérito. Mas na verdade essa lista é conhecida. Está circulando pela internet. Tem o nome de todo mundo ali. Então o pessoal está fazendo para tentar tirar os nomes, tentar forçar para tirar os nomes, mas não está conseguindo. O fato é esse. O Lula está tentando correr atrás disso e não consegue. Impressionante. Não consegue fazer os deputados tirarem o nome de uma CPI do dia 8 de janeiro, que é uma CPI importante, mas é uma CPI que em tese não deveria afetar o governo. É que o Lula sabe que vai afetar, mas não deveria. Não tem nada a ver com o governo. É o pessoal lá que quebrou o Congresso e coisa e tal. Enfim, é preocupante essa visão para onde é que está indo esse governo Lula. Realmente, do ponto de vista político, ele não existe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.